Temos sim, Brau, um convidado para falar sobre a queda da demanda por combustíveis diante da crise da Covid-19, que vem preocupando não só os integrantes do setor, como também, é claro, a população em geral. Sobre esse assunto, a gente recebe agora, então, o senhor José Alberto Paiva Golvelha, presidente do Sincopetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. Presidente, bem-vindo, obrigado por conversar com a gente aqui, com a Jovem Pan, pelo seu tempo conosco. Bom dia, é sempre um prazer conversar com vocês. Prazer nosso, bom dia. Quais as providências tomadas pelo sindicato para proteger o setor, nesse momento, então, de queda na demanda por combustíveis? Veja, na grande realidade, nós temos muito pouco a fazer, porque é uma orientação do governo, nosso setor sofreu muito com isso, nós tivemos uma queda de 70, em média, de 70% do nosso movimento. Nós temos um grande volume de funcionários, nossos postos empregam muita gente, estamos bastante preocupados. As medidas que têm que ser tomadas, todos nós sabemos, as portarias foram editadas, e nós estamos orientando o remediador a fazer a melhor maneira possível. Quer dizer, a saída para o setor, hoje, é como todo o comércio, o nosso até engana um pouco, porque parece que esse comércio está aberto e é uma vantagem, e nem sempre é uma vantagem. A gente está aberto, sem ter movimento, é mais caro ficar aberto que talvez ficasse fechado. Então, é uma situação bastante preocupante para o nosso setor. Agora, Sr. Gouveia, nessa quarta-feira começou a valer mais um corte nos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobras nas refinarias, queda de 8% no preço da gasolina, 6% no diesel. Esses cortes têm chegado à bomba, têm chegado ao consumidor final, e o que fazer para que isso aconteça? Bom, eu acho que a pergunta é maravilhosa para mim, e eu acho que é uma explicação válida, e nós precisamos explicar isso para o consumidor e para vocês também. Veja, o corte chega para alguém, para nós não tem chegado com a velocidade que o consumidor exige. A gente, às vezes, demora uma semana, 10 dias, 12 dias para baixar o preço na bomba. E essa explicação é válida, é o que eu vou falar agora. Nós não compramos uma gota da Petrobras, nada, zero. Quem compra da Petrobras é a distribuidora, nós compramos das distribuidoras. Então, a velocidade desse produto, desse desconto, chegar no mercado, passa por uma distribuidora de petróleo também. E que, às vezes, também não age com a presteza que o consumidor quer. Então, o posto é a última ponta. E essa última ponta, às vezes, realmente, se vocês têm razão, demora para chegar, sim. Ainda sobre os valores, então, Sr. Gouveia, essa diferença de preços, principalmente o preço direto para o consumidor, qual a previsão pós-pandemia? Deve acontecer um reajuste para sanar esse período de agora lá na frente? Não, não se recupera o que não se ganhou. Isso é para qualquer comércio. Nós vamos ter que trabalhar para buscar novamente a nossa estabilidade. Quer dizer, eu não vejo nenhum comércio querer ganhar no mês seguinte, acabando a pandemia, o que ele perdeu nos dois, três meses que ele está fechado. Quer dizer, vai haver, sim, uma disputa por consumidor. O consumidor não vai voltar com essa força toda que a gente gostaria, porque também vai estar com problemas. Então, vai haver disputa. Acho que o consumidor ainda vai ter os preços bastante disputados no nosso mercado. O Sr. Gouveia, e mesmo assim, os postos de gasolina ainda têm mantido abertas às lojas de conveniência. Isso varia, claro, de acordo com cada estado, com cada cidade, com as regras que foram impostas pelos prefeitos e pelos governadores. Mas, em muitos casos, elas têm se mantido abertas porque entram naquela lista de serviços considerados essenciais. Isso, de alguma forma, tem sido um respiro para o faturamento dos postos ou é muito pouco? Veja, com raríssimas exceções, as lojas de conveniência dão suporte financeiro para o posto de gasolina. Elas, na realidade, são um complemento de serviços que a gente tem para atender o consumidor. Então, essas lojas grandes que faturam muito, talvez tenham até um retorno nessa hora. Agora, a maioria delas, eu diria quase que a totalidade, são lojas que têm muito mais para dar complemento de serviços do que para dar lucro. Não que ela não dê, ela dá lucro, sim, mas é um lucro muito pequeno pelo trabalho que dá. E a procura é justamente dos motoristas que vão abastecer, é isso? A pessoa dificilmente procura a loja de conveniência para fazer compras. Ela compra se ela já foi ao posto para abastecer, é isso? Isso, aí cabe até uma pergunta, você é dono de posto ou não? Porque você matou, é exatamente isso. Se eu não tenho carro no posto, eu não tenho consumidor na loja. Então, o consumo da loja também caiu verticalmente. Quer dizer, você deu uma colocação que é o que a gente tem na nossa categoria. Realmente, não adianta ter a loja. A loja vai ficar aberta porque é de serviço nosso, nós estamos com o funcionário, já que está com o funcionário. Não adianta fechar a loja, o funcionário está lá à disposição, nós estamos pagando o salário, então a gente mantém ela aberta. Agora, não tem carro, não tem consumo, isso é claro. Sim. E o setor já tem registrado demissões, renegociação de contratos trabalhistas, redução de trabalho, algo nesse sentido? Nossas demissões aconteceram, no volume não dá para saber ainda, eu acho que é uma coisa muito recente ainda. As negociações estão acontecendo, mas o nosso grande ministro Lewandowski colocou uma pedra no nosso caminho. Porque realmente, toda vez que você tem que informar o sindicato dos funcionários, a gente tem dificuldades. Então, nós tivemos uma notícia hoje, no estado do Pará, que até nos assustou, que o sindicato está cobrando para fazer o registro do que nós temos direito de ser feito. Então, isso realmente, para nós, está bastante preocupante. Se não houver uma compreensão do sindicato laboral, que é muito mais importante manter o emprego, do que querer avançar na negociação, isso, para nós, vai ser muito complicado. Aí, acaba dando o desemprego. Se eu não consigo diminuir o horário, eu não consigo diminuir a carga de dinheiro, de valores que eu tenho que pagar, eu só tenho uma saída. Então, a saída é a dispensa, e isso nos preocupa bastante. É uma pena. Agora, o sindicato tem recebido muitas reclamações, pedidos de ajuda. Quais são, especificamente, em geral, dos associados? Na grande realidade, nós estamos numa categoria que não está tendo muito financiamento do governo como um todo. Quer dizer, se o governo está dando financiamento para algumas categorias, e quando você procura os bancos para tentar resolver também o seu problema de capital de giro, o seu problema de cobertura de despesas, não está tendo um eco muito bom no setor bancário. Nós, realmente, do governo que nós tivemos, quase nada. Nós tentamos, agora, recentemente, junto à Agência Nacional do Petróleo, conseguir a liberdade de compra de produtos. Foi um pedido de todos os sindicatos do país inteiro. São 25 sindicatos. E a resposta veio sem nenhum fundamento, que não. E nós estamos aguardando. Agora, está se falando de mexer no problema da CID. Vai ser um valor que vai ser acrescido na CID. É um dinheiro que a gente... Uma coisa que eu gostaria de explicar, se eu tiver tempo, é o seguinte. Nós temos aqui, nós temos, na realidade, nós temos um recolhimento de imposto muito grande no posto. O consumidor entra no nosso posto e vê aquele preço, gasolina, R$ 4,00, o número. 50% daquilo é imposto. Quer dizer, então, nós pagamos impostos sobre o imposto que já estão recolhidos. Porque nós pagamos tudo antes de receber o produto. Então, o governo gostaria que olhasse um pouquinho mais para o nosso setor. Gostaria que olhasse um pouquinho mais para os nossos frentistas, né? Porque também são pessoas que estão fazendo um serviço hoje que é de risco. Os postos estão dando todo o suporte, dando máscara, dando álcool. Mas não é visto uma categoria que está no risco também. Então, falta respeito ao nosso setor. Isso não tem a menor dúvida. Aqui, então, essa reclamação. E, para encerrar, o senhor poderia dizer como vê, dar uma projeção para a gente de como o senhor vê o comércio varejista dos derivados de petróleo passado esse período da epidemia aqui no nosso país? Quais as mudanças principais que devem acontecer? Olha, com certeza absoluta não vamos ter mais o mercado que nós tínhamos. Isso em qualquer setor. Isso está se vendo claramente que o Brasil é outro hoje. A partir de hoje, a partir dessa pandemia, o Brasil passa a ser outro país. E nós vamos ter que nos adaptar a isso. O que eu vejo? Talvez um self-service, parecendo, que é um negócio proibido, mas pode ser que venha. Dependendo de custos. Self-service, como funcionaria? Aí você teria um posto que poderíamos chamar de meio self-service. Não é um posto totalmente self-service. A própria pessoa abastece? Isso. No caso do self-service, a pessoa poderia abastecer com um preço talvez até menor e com o serviço ele pagaria um pouco mais pelo serviço. Eu vejo os postos tentando mudar o horário. Talvez não fique aberto mais 24 horas como se fica hoje. A maioria dos postos. Então, tem um grande número que fica aberto. Talvez não fiquem mais abertos. Então, o número de funcionários talvez diminua. O número de serviços. A gente também vai ver uma mudança. Não se esqueça que nós estamos vindo com o carro elétrico aí com toda a vontade. Nós vamos ver o que nós vamos fazer. Então, é um setor que tem bastante mudança nos próximos anos. Muito interessante. Obrigada por conversar com a gente. A gente bateu esse papo interessante agora com o presidente do Sincopetro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. Sr. José Alberto Paiva Gouveia. Boa sorte aí nos trabalhos nesses próximos dias. Fica aqui a nossa torcida e agradecimento pelo contato. Boa quarta-feira. Muito obrigado para vocês também. Valeu. Bom dia.